Olá, estou aqui para ouvir sobre violência urbana. Eu acho que na violência urbana está incluída também a discriminação racial, pois todos nós somos iguais na cor, na raça, na religião e na crema. Vamos dar as mãos todos, todos nós somos iguais. Não podemos discriminar o nosso próximo, pois somos o mesmo criador.